e aí e aí e aí e ali se eu cair a morte e aí e aí e aí e aí e aí abrimos Eu gosto de atirar rapidinho assim. Meu Deus! Aqui, Lara. Pera aí, gente. Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Maravilhoso, hein? Às vezes eu posso matar normal. Na água tem alguma coisa antes? Deixa eu ver. Ah, é só um caminho mais fácil. Beleza. É isso, então. E eu volto. Ah, tá bom. Vou dar mais uma olhada aqui. Eu saio do caminho. Não, não era para ter caído, não. Certo. Boa tarde, Riders. Douglas, Sebastian. Boa tarde, Douglas. Tudo bem? Onde você está? Prontinho. Para trás. Eu vou mais para o ladinho, para você não perder. Certo. Ui. Ai, droga. Eu fui muito no canto. Tá. Isabelle Guimarães. Curtiu a live. Seja bem-vinda, Isabelle. Fazer um save aqui. Caso a ideia é ruim. Já estamos salvo aqui, já. Mais um pouquinho para o canto. Para poder agarrar. Uh, garrilho. Tá, eu lembro que aqui tem algum buraco e tem um secret. Aqui. Ui. Meu Deus. E... Dar um save aqui antes. Seja bem-vindo, mas vamos ver, né? Essa vida. Pronto. Nada aqui. Vixe. Essa escada é osso. Jogou remasterizado? Não, Douglas. Então, essa é uma versão chamada Conversion Mod. Ela acrescenta a Lara das cutscenes, né? Como uma Lara jogável. Só que não estava remasterizado, não. A única diferença aqui no cenário mesmo é a Lara. E alguns movimentos que ela tem. Por exemplo, o movimento de sprint, né? Que é o... Para correr mais rápido. Para engatinhar e tal. Ela não tem esses movimentos no... No Tomb Raider 2 original, né? Isso aqui é colocado por fã mesmo. E assim, essa escalada rápida aqui... E não tem. Incrível, não sabia disso. Então, você pode... Só se dá uma pesquisada lá no Google... Você coloca o Tomb Raider 2 Conversion Mod. Não, só entregam tudo. Com certeza. Movimento aqui, por exemplo... Ela não tem no 2, ó. Dá tipo um coito para frente, ó. Muito legal. Ui, caramba. Ó, deu certo. Inclusive, falando em... Os fãs entregam tudo. Vocês viram que hoje tinha... O Nicobest possuou mais uma atualização. Agora dá para jogar com a roupa da mansão. Nas missões. Tomb Raider 2... É... O remake. Está fazendo. Será que ela passa por essa quebradinha aqui? Espero que sim. Passa. Agora tem que subir de novo. O brinde. O brinde. Acho que ficará em cima, né? O cartão azul. É lá em cima mesmo. Ah, tem que ir de costas. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui em cima. Tem não. Pé de costas. Quartão que ela passa como se fosse uma chave. E a missão... O que é que ela passa? Meu Deus! Ah! 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 Meu Deus do céu, eu não lembrava desse homem Morri Nossa, eu não lembrava desse cara Tá, beleza Caminhando Aqui Porra Não tá desentropando nenhum item Não, o que é, filha? Sim Ui Nossa, o cair é bugado na porta Matar assim Tá Hum, tem que pegar alguma coisa o chip pra colocar aqui, né? Eu acho E é lá por cima Deixa eu ver se mais coisa aqui Ó, tem mais uma porta aqui Intermado Tá fechado O helicóptero ali Certo Tem mais outra porta aqui, será? Não Tá Deixa eu dar uma olhada lá de novo na sala que eu tava Caminho por aqui Acho que tem alguém dentro da água Porque eu tô ouvindo um respirador Ai, tem mesmo, eu tô sem arma Eu esqueci de pegar Em algum lugar eu esqueci Ó, vamos Puxa, Lara Puxa, 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 puxa Ai, que agonia Tá Viu a porta lá de cima Ai, vou por aqui Aldress Santos Voltei, voltou E eu tô morrendo Aldress, socorro Eu vou morrer Ela tá presa na parede invisível Não, Lara, faz isso comigo Não Não, Lara Não, 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 não Vai, 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 vai Ai, não tô tempo Eu ia pegar o kit médico agora Droga Tá Vou tentar matar esse carinha lá fora Porque ele me atrapalhou Vou só atrair ele pra fora Não, essa é a Diving Area Vem pra cá, vem pra cá Pode vir, moço Venha, venha Que eu te espero Isso Morreu, né Morreu Vou dar o save Mergulho Tem que ser rápido Ah, então o avião já apareceu Já, já apareceu Mas eu tentei mostrar ele de pertinho Já apareceu sim Tá E rápido Essa parte Aqui Tem uma alavanca Vai que dá Vai que dá, Lara Vai que dá Vai que dá Fé, tenha fé Meu Deus Eu vou morrer Eu voltei Eu voltei Meu Deus Eu vou morrer Morri Espera Essa parte Tá 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 me deixando Confuso Vou tentar fazer um caminho Diferente Agora E Aqui tá fechado, né Certo Ó lá Ela fica Pris Meu Deus Ô Lara Meu Deus Lara Tá Mas eu vou tentar voltar Porque aquele caminho Eu vou pra um lugar Que eu não sei onde é Eu volto pro mesmo lugar E Dá uma curva bem aberta Eu já sei que tá fechado Então eu vou pra esse lado Chega aqui Ela prende Vou ter que usar Vou só usar pra ver se é o caminho Qualquer coisa Só usar e eu É Nesse caminho mesmo Certo Só que eu tenho que ser mais rápido Não posso ficar preso em nenhuma parede Isa Lupe Segue a página Seja bem-vinda Isa Vai, 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 vai Gente, eu estou fazendo alguma coisa errada Porque não é possível O fôlego não dá O fôlego simplesmente não dá Olha lá, ele não vai Sobe, sobe, sobe Já sei meus kits médicos Eu acho que eu estava fazendo alguma coisa errada Mas vamos assim mesmo, né Estava aqui Gente, lá no grupo do Universe Croft Tem um artigo falado sobre a mulher Que está desenhada no avião Aqui, da fase anterior Dá uma olhadinha lá que está da hora Não, 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 não Não, é lá, é lá, minha filha Aqui, ó O que você tem que atirar? Apenas, a escupeta Dá um save aqui Dá uma arma que tem aqui Tá, aí eu vou salvar. Rapaz, você viu que maneira ela apontando para as duas direções? Pois é. Para esse fogo aqui acender. Tá, aí eu vou apagar esse primeiro. E aí eu apago o da frente aqui. O que apareceu? Pulo e pulo. Ai, foi. Certo. O game tá... José Aleixo falou. O game tá bem mais bonito do que eu lembrava. Qual versão é essa? Essa é uma versão chamada Conversion Mod. Foi editada por um fã. Ele colocou a Lara das FMVs, né? Das cutscenes. Com alguns movimentos adicionais também que não tem no Tomb Raider 2. Só foi ter do 3 pra frente. Tipo esse aqui, ó. De dar sprint. Rapidão. Isso aqui, ó. De agachar. Isso aqui é... Movimento criado por fã mesmo, esse daqui. Esse aqui, de agachar, ó. E algumas... E além de algumas animações estarem muito mais rápidas também. Como a animação de escalar. De nadar. Também tá mais rápido. Você vê? Vou mostrar de nadar pra você ver. Aqui tá normal. Mas aí quando você sobe, ó. Ela nada assim, ó. É só procurar no Google. Tomb Raider Conversion Mod. Abriu a porta? Ah, psiqui tinha aberto. Eita, o nome do fogo. O nome do fogo. Amei. Com certeza eu vou atrás. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Eu acho que se a gente tiver a autorização. Da Crystal. Depois a gente vai dar uma olhada. Quando... Terminar essa live. Quando terminar o Tomb Raider 2 aqui no canal. A gente posta o link de como... De como baixar lá no grupo. Universe Croft. É só baixar e executar. Não tem segredo. Tem uma passagem. Eu quase que eu não vi essa passagem. Desericórdia. Aí eu boto o moço. Ah, mas agora eu tô com a arma, hein. Agora você não me escapa, hein. Mas aí ela não mira, né. Ai meu Deus do céu, Lara. Era interessante se você mirasse. Só perdi... Só perdi... Sangue à toa. Aqui tá o submarino. Eu acho que não é lá embaixo agora. Abriu aquela porta. Eu vou ter que voltar. Eu queria cair no negócio. Tá, aí desloco. Bora. Ui, cheiroz. Cheiroz. Ah, tem um secret, tá. Essa porta não tinha aberto, né. Ela deu do nada aqui. Secret. Carinha que eu matei bugado, ele deixou um kit médico. Vamos pôr aqui. Além daquela alavanquinha. Não. Tá. Vou dar um save. Eita, o dragãozinho verde tava bugado. Então, nessa versão, Audrey, os dragãozinhos eles são assim. Parece de papel, sei lá. A câmera focou bem no peito dela. Ui, caramba. Não era pra eu ter caído, não. Tá, isso aqui eu não vou conseguir encostar agora, né. Deixa eu ver se ela puxa essa caixa. Não. Não. É que eu realmente não me lembro o que eu faço. Sério. Atirar, por que não, né. Se alguém se lembra do que eu faço, que me ajude. Esse é o momento. Vou tentar. Ai, morri. Peguei devagarzinho. Não dá. Pera aí. Audrey, você que está aí, me ajude. Você que está aí, você que é fãzassa do Tomb Raider 2. Me ajude. Vou ver atrás dessas caixas. Tá, tem uma passagem aqui. Mostrou esse caminho aqui. Não me lembro de ter passado por esse caminho. Você se lembra se eu passei? Deixa eu ver. Vou procurar esse caminho agora. Tem que fazer alguma coisa pra lá primeiro. É por aqui, será? Deixa eu ver se encontra alguma outra porta por aqui. Tem que fazer alguma outra porta por aqui. Tem que fazer alguma outra porta por aqui. Certo, 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 certo. Por aqui. O que tem aqui embaixo primeiro. Por enquanto aqui não é nada, né? Até atravessa o submarino. Beleza. Aqui eu sei que não dá pra subir agora. Tem um moço bugado ali. Não dá pra subir, não dá pra bugar isso aqui. E o lugar que eu tenho que ir é aqui em cima, porque eu tô ouvindo o cachorro. Tá. Deixa eu ver. Vamos ver se é por fora. Nada com essa porta ainda. Nada. O cachorro. Ui, os cachorro. E o cachorro. Ah, se tem cachorro, tinha alguma coisa aqui. Como é que eles saíram? Ui Certo, certo Nossa O cara aparece do nada, que susto Cheguei Tá, essa era a área que eu tava Certo, certo Eu peguei aquela Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada de novo Às vezes não é É, o chão tá até aberto ali Por desencargo A arma daqui eu peguei E tem ali, beleza Tem alguém enrolado aí Então, será Eu acho que não Enrolado não Ou foi uma respiração Raider 2 me deixa enrolado Gente Sem jeito Tem algum botão aqui Ou será que tem algum botão invisível Porque tinha um botão invisível na outra fase Você vai saber Textura bugada Nada, beleza Descer aqui pra ver Descer aqui pra ver Ui, 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 ui Os passos, os passos, os passos Minha labirintinti está atacando com tanta volta A porta aqui abriu Abriu, mas eu acho que não é pra ir pra ela agora Deixa eu ver Save Save Essa aqui abre também Abre Eu peguei o cartão vermelho José Aleixo Seja bem-vindo José Acende o flare Tô achando que tem algum botão aqui Gente, que eu tô Eu tô esquecendo Ah, o microchip Que eu peguei Lá pra baixo Acho que é isso Quer ver? Tinha que achar A porta certa Aqui Não, cara Eu ia jogar o flare fora Certo Era isso Cega Pelo amor de Deus É nó Graças ao movimento Que não tem no jogo Eu consegui pegar Volto lá no portão vermelho Ui Nossa, pera Pera aí, moça Meu Deus, eu não te subindo no rabo Apenas a Lara Apenas a Lara mesmo Pra fazer eu perder o episódio Da semana do Attack of the Titan Ficou preso aqui Impressionado com esses gráficos Fica aqui com a gente Fica aqui com a gente Já se assiste a série Já se assiste É série É série Episódio é série Inclusive aproveitando pra falar Pessoal Que toda Todo domingo E toda quinta-feira Tem live Quinta-feira a partir das 8 da noite E no domingo A partir das 3 da tarde A gente tá comemorando Os 25 anos de Tomb Raider Jogando um jogo de cada mês Começamos em fevereiro A gente tá jogando Tomb Raider 2 E na quinta-feira Tomb Raider 2 Gold A gente vai sempre Tentar trazer um Uma versão diferente Assim com algum mod Como esse Que nem no 1 Que foi em janeiro A gente trouxe O mod em HD Trouxe esse mod também Com assessores em HD Inclusive ficou lindo Quem quiser dar uma olhada Dá uma olhada lá no Canal do Youtube Youtube.com Barra Universe Croft Que lá tá a série inteira Do Tomb Raider 1 Retirada daqui da live Bonitinho Separatinho com as fases Pra quem quiser Depois dar uma olhada lá Porque ficou impressionante O jogo com assessoras em HD Lá na aba de playlists Aí tá a playlist do jogo Do Tomb Raider 1 lá Pra me certificar Que eu não esqueci nada Eu voltei duas vezes Pra me certificar Que eu não esqueci nada E não nada Beleza Dá mais um save Só por Força do hábito Certo Certo Eita, gente, tá expulgando o cara. É vocês, né? Ih, acabou minhas balas. Por que eu dei essa volta nada a ver? Meu Deus, olha o sangue que esse cara tira de mim. Por que não guardar a arma no meio de um combate e simplesmente subir? Nem nunca, né? Eu não vou descer ali agora. Quero ver o que tem ali. Não! Não, pera, pera, pera. Não, 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 não! Eu não quero ativar. Acho que tem uma cutscene ali, não tem? Eu não quero ativar a cutscene. Ó lá. Ela pendura ali, não, gente? Tô achando que ela pendura sim. Ai, meu Deus, pera aí. Ou eu já tava ali? Muito baixo. Muito baixo. Uh, quase. Espera que eu acho que vai, hein? Eu vim aqui para nada Ah, Corey e suas peripécias, né? Caramba Ah, Corey e suas peripécias Eita, bexiga Ah, mas acho que eu vou Edicine, já volto Oh, você não é uma deles Mas você é um monstro Brother Chen Bah-Keng Você veio para mim Eu vi as luzes brilhantes ao redor Eu vi as luzes brilhantes To prevent his son From salvaging the Seraph O Seraph? Você não conhece meu trabalho muito bem Você é certeza que você não está aqui para eles? O seu dia de Jaconori está bem terminado Eu vi as luzes brilhantes Marco, infectado com maldade Ele tem um espírito violent Mas ainda não tem poder Para se assustar Então Nós chegamos para as armas Uma vez mais A verdadeira Detox Onde você pode me levar Onde você vai levar Eu pensei que isso foi uma grande Graça Eu acho que ele muda O resto Oh, eu preciso Um Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.